Hello, my dear 50 grade. I hope you are doing fine. Today we are going to start our Lesson 5 on your Activity Book. Please, open your book on page 64 and also open your Class Book on pages 64 and 65. Para responder a lesson 5 no activity book, please, deixem o classbook aberto para vocês olharem na história e completarem o primeiro exercício. Lembra da historinha da aula passada? Don't burn the fish? Very good story, né? Muito boa história, né? So, let's answer. Read and complete Jack and Alf's review of the story. Então, o Jack e o Alf fizeram uma pequena revisão e fizeram um comentário sobre a história. E vocês vão completar com as palavras que estão aqui dentro do box, dentro do quadradinho. Barbecue, waiter, course, menu, restaurant. Vão completar as palavrinhas. Deixando o classbook aberto, fica mais fácil para vocês responderem. Se tiverem dúvida, é só voltar lá na história. Number two. What do you think about the story? Circle a word and complete your review. Então, aqui vocês vão pintar o número de stars, né? De acordo com o que vocês acham da história. Ok, one star. Good, two stars. And great, three stars. I think this humor story is... Então, o que vocês preencheram aqui, vocês vão escrever a palavrinha aqui. My favorite character was... Seu personagem favorito. My favorite part was when... A minha parte favorita foi quando... E vocês vão escrever o que aconteceu. Number three. Do you like thoughtful presents? Circle yes or no and right. Lembra do thoughtful presents? São aqueles presentes que as pessoas preparam, elas pensam. E ele fica especialmente feito para nós. É muito bom, né? Então, aqui vocês vão responder. São respostas pessoais. Vão circular yes or no. I like cards made by a friend. Eu gosto dos cartões feitos pelos amigos. Yes or no. I like presents made by a friend. Eu gosto dos presentes que são feitos pelos meus amigos ou por um amigo em especial. The price of a present isn't important. O preço do presente não é importante. I value the person who gives it to me. Eu valorizo a pessoa que me deu o presente. E aí vão contar o número de yes de acordo com o que nós temos aqui. Three yes, great. Two yes, good. And one yes, ok. Por último, I like thoughtful presents because... E vai responder o porquê que vocês gostam deste tipo de presente. Feito para você, pensado especialmente para você. Então, você vai explicar aqui o porquê. And we've finished for today. See you guys next class. Have a wonderful day. Bye bye.